Está acontecendo aqui no auditório da ETEPA na Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará o projeto Semana da Saúde Visual, que começou no dia 28 e segue até o dia 1º de junho. Eu estou aqui com o Leonardo Silva, que vai falar um pouco mais para a gente a respeito desse projeto Semana da Saúde Visual, que atende a população com exames totalmente gratuitos. Leonardo, a população tem procurado para fazer esses exames aqui? Eu queria que você falasse para a gente também a respeito desse atendimento e quais os exames que estão à disposição da população. Bom dia, bom dia a todos. O procedimento da Semana da Saúde Visual é uma iniciativa do Hospital HRL, centro de referência à oftalmologia, que vai inaugurar na capital do estado do Pará, em Belém, juntamente com o CEBA, uma iniciativa no qual a gente tenta aproximar ao zero a fila para atendimento em oftalmologia, colocando à disposição de alguns pacientes vários tipos de procedimentos. Nós iniciamos, o nosso atendimento foi na segunda-feira, vamos encerrar na sexta-feira. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo só um procedimento de organização e encaminhamento para aí sim, na próxima semana, receberem os exames específicos. As pessoas que procuram aqui serão atendidas? Todos que nos procurarem, nessa primeira semana, serão atendidos. Nós estamos fazendo um procedimento de organização e agendamento. A partir do dia 10, vai ter o retorno clínico, no qual vai ser feito vários procedimentos clínicos específicos na área de oftalmologia. Em média de quantas pessoas vocês pretendem atender durante o dia? E qual a meta para toda essa semana? A nossa demanda está girando em torno de 500 pessoas por dia. Então, nós vamos reposicionando de acordo com a vinda da população. Relacionado à meta, a nossa intenção é quanto mais pessoas nós conseguirmos ajudar para nós dar uma sensação de dever cumprido, de cumprir o nosso objetivo perante a cidade, que é aproximar ao zero a fila para atendimento. Então, nós não temos uma meta específica. Quem for vir até sexta-feira, nós vamos estar reposicionando para poder estar fazendo o atendimento. E nós ficamos aqui até meio-dia e retornamos às 14 horas, às 2 horas da tarde e ficamos até às 17 horas, às 5 horas da tarde, fazendo procedimento de agendamento e encaminhamento para a próxima semana. E quem for vir essa semana, semana que vem receberão os exames. Então, na próxima semana, nós só vamos atender mesmo quem teve no primeiro momento, nessa primeira semana. Leandro, tem um projeto muito bacana também, muito legal, onde a pessoa que tiver disponibilidade de trazer um quilo de alimento não perecível para ajudar também em um outro projeto que será realizado, é importante essa contribuição também. Essa parceria com o CEABA foi muito importante e a iniciativa deles eu acho admirável e eu particularmente queria parabenizar o pessoal do CEABA por essa iniciativa. E nós falamos sempre que pior do que você ter fome é você ver o seu filho passar fome. Então, nós iniciamos esse projeto na segunda-feira, nós já conseguimos arrecadar um número considerável, mas fica o convite para quem quiser estar ajudando, mesmo que não venha participar do projeto, mesmo que não precise de consulta oftalmológica, para poder estar fazendo a doação de um quilo de alimento não perecível, que essa ação vai gerar uma próxima ação, no qual eu acredito que vai ajudar muitas famílias aqui na cidade e na região. Essas cestas básicas vão servir para que nós possamos doar para as famílias mais carentes do nosso município, que tem muitas pessoas, muitas famílias carentes do nosso município que precisam também desse alimento. A população, então, pode trazer para cá o seu alimento, o quilo de alimento não perecível vai ser destinado até vocês, para que faça essa distribuição para as famílias. Esse é o objetivo do CEABA aqui em Monte Alegre, contribuir e ajudar essas famílias carentes? Com certeza. O objetivo do Centro Evangelico Educacional e Assistencial do Baixo Amazonas é contribuir com a sociedade carente. Porém, a sociedade carente, que é menos favorecida aqui em nosso município, o centro veio para somar, para ajudar essas famílias carentes do nosso município. E, com certeza, com esse quilo de alimento não perecível vai ajudar muitas famílias carentes que precisam desse alimento. O CEABA também está participando desse projeto da saúde visual aqui em Monte Alegre? Com certeza. O CEABA está participando, porém, é o mentor desse projeto aqui em Monte Alegre, o CEABA. Tem outros projetos em vistas aí para chegar aqui para o município? No momento não temos, mas nós já estamos aqui conectando com algumas outras instituições para que nós possamos novamente implantar um outro projeto aqui em Monte Alegre, que sirva para a sociedade.